Fala aí Cronos de Volta, tá começando mais um vídeo aqui do canal Cronos Plays e segui de família No vídeo de hoje eu estou com o meu amigo Lobinho Tudo de boa porque hoje galera nós estamos aqui em mais um Casa vs Casa Que é a série que vocês tanto amam aqui no canal E seguinte família, hoje mano nós vamos gravar Casa do Brasil vs Casa da Suíça Então galera é o seguinte, eu estou gravando antes do jogo Brasil Suíça O jogo do Brasil Suíça foi ontem, foi domingo Eu estou gravando hoje, eu não sei qual vai ser o resultado Porque a gente está gravando antes do jogo acontecer Então Lobinho vamos fazer umas apostas aqui para saber quanto vai ser o resultado do Brasil Suíça É, o Brasil vai ganhar de 2 a, aliás, vai ganhar de, é, aí eu falo C primeiro Tá, ah, você vai me copiar então? Não, não, vai falar Galera eu acho que o Brasil vai ganhar mano, eu acho que vai ser 2 a 0, 2 a 0 pro Brasil Eu acho que vai ser 3 a 0 3 a 0 Lobinho? E galera é o seguinte, escreve aqui embaixo nos comentários quanto que ficou o jogo, né? Porque o jogo foi ontem domingo, hoje é segunda, está saindo o vídeo, mas a gente está gravando E é antes, vocês entenderam que a gente está gravando antes, então a gente não sabe o resultado Eu chutei 2 a 0, o Lobinho chutei 3 a 0 Escreve aqui nos comentários qual que foi o resultado de verdade E vamos ver se eu ou o Lobinho, a gente conseguiu acertar, né? Mas é o seguinte galera, antes de começar o vídeo, já aproveita agora e clica no gostei Se inscreve no canal e ativa o sininho Já fez isso? Clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho É nóis, tamo junto e vamos lá Lobinho Ó, vamos fazer o sorteio então Se eu tirar o bloco vermelho, eu vou fazer Suíça Se eu tirar o bloco verde, eu faço o Brasil, beleza? Beleza Ih, saiu o verde, eu vou fazer o Brasil e você vai fazer a Suíça então, Lobinho Eu queria fazer o Brasil Ih, já era, ficou pra mim, ficou pra mim Ó, no já a gente começa, tá bom? 3, 2, 1 e já, tá valendo Vamos lá galera, vamos fazer aqui o Brasil, seleção brasileira galera, é nóis Tamo junto Tá, olha só, cadê, 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 cadê aqui ó Vamos lá, vamos lá Eita, meu Deus do céu Fica bacana, a minha casa vai ficar legal Vai ficar bacana a sua casa, mano? Uhum Ih, mas eu acho que a minha vai ficar mais legal que a sua, hein? É, mas... Não, não vai Vai, você falou Ih, agora já era Não, não vai nada Agora vai ficar, agora vai ficar a mais bonita de todas Ah, quero ver então Ó, beleza, ó Já estamos vindo aqui Estamos vindo aqui, 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 aqui Vai, vai Coloca aqui, pronto Aqui, pronto, aqui, pronto Beleza E é o seguinte galera Eu queria avisar pra vocês, né Que vai sair uma paródia da Copa do Mundo aqui no canal Sábado, nesse sábado galera 10 e meia da manhã Vai sair a paródia da Copa do Mundo aqui no canal Então todo mundo fica ligado, hein? Tá bom, Lobinho, como que tá indo a sua casa aí, mano? Fala pra mim É, tá ficando bonito Tá ficando bonito a sua casa? Uhum Ih, mas eu acho que a minha vai ficar mais bonita Sabe por quê? Por quê? Porque é do Brasil Ah Não, isso daí não é motivo de ficar mais bonito Ah, não é Ah, então você quer dizer que você não gosta do Brasil, Lobinho? É isso mesmo? Não, é porque toda vez... Ah, então você não gosta do Brasil, Lobinho Não, é porque foi injusto E eu queria fazer a casa do Brasil Ah, não, mano Olha só Já tá falando na volta da casa do Brasil, então é isso mesmo? Não, não falei mal Ih, eu acho que falou mal, hein? Lógico que não Não falou mal, não? Não, nem mina, não Ah, então tá bom Por um momento eu pensei que você tinha falado mal, mano Mas se você falou que não falou Então não falou, né? Tudo bem Vou acreditar em você, Lobinho Vou acreditar em você Ó, mas eu... Minha camisa tá ficando da hora, viu? Tá ficando maneiro, mano? Tô fazendo uma camisa, aliás Eu tenho spoiler, eu não podia falar Ih, ah, mas tudo bem Então eu vou falar também Porque eu tô fazendo uma camisa também Então não tem problema, né, mano? Já falei Tô fazendo também? Tô fazendo também, mano Que isso? Ó, coloca assim Beleza Ó, tentei fazer o símbolo da Nike Tem tipo um símbolo da Nike na camisa Ah, não Acho que eu vou fazer assim, galera Acho que não vai dar pra fazer o símbolo completo, né? Mas vocês sabem que aqui é o símbolo da Nike E aqui tem um escudo do Brasil, mano Só que, nossa Pra fazer esse escudo vai ser difícil, Lobinho Porque a casa aqui não é muito grande, mano Como é que eu vou fazer um escudo? Né? Vai ser difícil Ih, vai ser meio complicado, galera Vai ser complicado Mas tudo bem Ó, é o seguinte Aqui Aqui o que que temos? Aqui a gente tem tipo uma gola da camisa, né? A gola da camisa, ela é verde, galera É tipo assim, ó Olha só, é É tipo isso daqui Acho que tá ficando maneiro Acho que tá ficando maneiro Agora a gente só precisa vir aqui, ó Desce aqui Aí coloca aqui Desce aqui Aí coloca aqui E desce aqui E faz assim É Ah, agora eu acho que tá ficando melhor a minha camisa, hein? Hum, eu acho que eu tô terminando minha casa Minha camisa Já tá terminando já? Acho que sim, hein? Eita, mano Mas como assim, Lobinho? Isso tá muito rápido, então, mano? É que também não é muito difícil, não, de fazer essa camisa Ah, verdade A camisa da Suíça é mais fácil que a do Brasil, né, mano? Uhum Ela é mais fácil, galera Mas tudo bem Não tem problema Não tem problema A gente vai conseguir Aqui, ó Já joga aqui Aí coloca aqui Aí coloca aqui assim Aí coloca aqui Aí coloca aqui Ó, mas sua camisa aí vai ter janela ou não? Então, mano Agora eu acho Que não É, vai ser que nem a minha, então Ah, sua também não tem, não? Uhum Nossa, mas ó Tá difícil de fazer Porque eu tô fazendo Eu tava fazendo um jeito aqui Que ficou meio feio Eu tô tentando arrumar Eu não sei se tá ficando bom Eita Deixa eu ver Eu não sei se tá ficando bom essa camisa Não, pera aí Eu vou ter que fazer Mais pra cá, sim, galera Eu acho que eu vou fazer mais pra cá E aí eu começo a descer daqui Aí vem pra cá Aí vem mais pra cá Nossa, mas essa casa aqui Vai ficar complicada Vai ficar difícil de fazer Mas eu acho que vai ficar Ah, pera aí Agora eu acho que eu consegui Deixa eu ver Ah, agora eu acho que foi Agora foi, eu acho Lobinho, pera aí Agora eu só preciso Arrumar aqui também Colocar aqui assim, ó Coloca aqui Aí, beleza Bom, mas Você falou que O jogo vai sair 2 a 0, né? É, eu acho que vai ser 2 a 0 pro Brasil Eu acho, né? E quem é que você acha Que vai fazer o gol? Ih, mano Eu acho que O Neymar Vai fazer o gol O Neymar? É, o Neymar Vai fazer um E o outro Eu acho que vai ser O Gabriel Jesus É Imagina se eu acerto, mano Imagina Né? Nossa Se eu acertar Vai ser top Tá, galera, ó E você, Lobinho? Você acha que vai ser quem Que vai fazer o gol, mano? Ah, eu não sei Só sei que vai sair gol Só sabe que vai sair gol? Uhum Ah, então tá bom, mano Ó, eu, galera Tô fazendo aqui Agora o escudo Vou tentar fazer o escudo aqui Da melhor maneira Que eu conseguir, né? Não vai dar muito certo Porque o espaço aqui é pequeno Mas tudo bem Não tem problema A gente coloca assim Coloca aqui Aí fecha aqui também E é o seguinte E é o seguinte, galera Deixa a gente acabar De construir a nossa casa Aqui Assim que a gente acabar De construir a casa A gente volta Beleza, galera Já acabamos de construir As nossas casas E a casa do Brasil Ficou assim Tcharam Vem ver, Lobinho Pode vir ver, mano Se liga Ó, 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 ó Dá uma olhadinha Na camisa do Brasil Nossa É, ficou sinistro, né, mano? Ficou top E se liga por dentro Como que ficou a casa Da seleção brasileira por dentro Você entra aqui Tem um sofazinho Pra você sentar Tudo decorado Sobe aí Sobe aí Pra você ver Que isso Ficou bacana demais É, tem um banheirão top Aqui, ó Já até estreiei já, mano Ah, já até fez cocô aí Neste, ó Sim, mano E se liga do outro lado Ó, dá uma olhadinha Do outro lado Pra você ver Como é que ficou Nossa E a cor ainda da seleção, né? Sim, mano A cama toda decorada Aqui no quarto Super de boa Mano, ficou bem espaçosa a casa, né? Uhum Ficou muito Ao contrário da minha Que a minha não ficou muito espaçosa Ih, quero só ver Mas olha só como que ficou A casa do Brasil Então, galera Pelo lado de fora, né, mano? Olha só como que ficou aqui A casa da seleção Pelo lado de fora Pode ver sua casa agora? Pode, pode ver E... Paran Ah Eita É Ficou menor, né? Ficou menor É Mas ficou maneiro, mano Ó, vamos ver Vamos entrar pra ver Pensada Olha que Então só fazia Aí tem dois lados também Televisãozinha Ah, deixa eu ver Entra aqui Ô, louco Tem um quarto boladão aqui, mano Uhum Aí aqui sai aqui pra pegar um ar Nossa, tá chovendo Para a chuva Sai, sai Sai chuva Vou fazer a dança do sol, ó Dança do sol Para pra parar de chover Agora Se parar de chover O Brasil vai ser campeão do mundo Então vai parar Porque Eu tô falando Que vai... Olha Você viu a nossa Acha que funcionou, mano? Parou? Parou Então quer dizer Que o Brasil vai ser campeão Então Que é isso E aqui do outro lado Você tem o que, ó Ah, tá tipo um escritóriozinho Aqui, né, mano? Caraca Ficou maneiro Vou mostrar por fora Então, galera Como que ficou A casa aqui Da Suíça Pelo lado de fora E agora Eu vou mostrar As duas casas Pra vocês, né? A casa da Suíça E a casa do Brasil, galera É o seguinte Vocês tem que escrever Aqui embaixo Nos comentários Qual casa Vocês acharam Que ficou melhor Então escreve aqui Nos comentários Qual casa Venceu Na opinião de vocês, beleza? Então é isso aí, galera Esse vídeo já ficou por aqui Deixe o seu gostei Se inscreva Nos nossos canais Volte aqui no canal Amanhã E todos os dias Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Tchau Croninhos e croninhas Sabia que agora Você já pode ter O bonequinho do Cronos Na sua casa? Isso mesmo, galera Você já pode comprar Esse bonequinho E pra comprar É muito simples É só você entrar No primeiro site Que tá aqui embaixo Do vídeo Entra lá e compra E garante O seu bonequinho do Cronos E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho